A capital do Tocantins é a primeira capital do Brasil a conquistar a universalização do tratamento de esgoto. Hoje, Palmas tem 80% de coleta de esgoto. É um índice alto, levando em consideração que a média do país é de apenas 48%. No ano de 2011, a coleta e tratamento de esgoto eram de 55% e foram para 80% em 2016. Um crescimento de 60% nesse período. Diferente da maioria das cidades do Brasil, todo esgoto coletado é 100% tratado antes de ser devolvido à natureza. Para chegar a esse alto índice, houve um grande investimento na construção de novas estações de tratamento de esgoto, coletores e redes nas regiões sul e norte da cidade. São mais de 290 quilômetros de redes coletoras distribuídos em 92 quadras e 19 bairros. Juntas, as estações de tratamento de esgoto Santa Fé, Santa Bárbara, Taquari, Aureni e Norte têm capacidade de tratar até 400 litros de esgoto por segundo e atendem diretamente mais de 210 mil moradores. A expansão e modernização fazem parte do plano de investimento da Companhia de Saneamento Básico em Palmas, que garante um serviço de alta qualidade na distribuição de água tratada e coleta e tratamento de esgoto. As obras seguiram em ritmo acelerado e hoje, de norte a sul, Palmas é uma capital com serviço de água tratada e esgoto universalizado, ou seja, quase toda a população atendida. Acabou com os mosquitos, as baratas, causava muita doença nas crianças, mas agora com esse novo esgoto que chegou, ficou melhor, porque a minha filha está chegando aí também, já vai evitar de muitas doenças, não só para a minha filha, mas para muitos que adoeciam sempre aqui no Taquari. Tinha vez que a gente estava em casa, quando as fossas estão começando a encher, a gente tinha que botar o cano quase 3 metros de altura para ver se o ar ia por cima, entendeu? Para não atingir as pessoas. E aí, com a chegada do esgoto, melhorou porque o mau cheiro também acabou. Investir em saneamento básico é investir em saúde. Isso porque a ausência de tratamento de esgoto traz doenças que afetam pessoas de todas as idades. Mas as crianças são as mais prejudicadas. A vida das nossas crianças mudou. Agora, elas têm qualidade de vida e estão menos expostas às doenças. Crianças sadias têm mais disposição para estudar e aprender mais. Uma melhor qualidade de vida, essa coleta de esgoto melhorou em questão do fluxo da unidade em relação a doenças que havia uma grande incidência e agora não. Hoje, a qualidade de vida das crianças, a qualidade de saúde da criança melhorou muito em relação ao que era devido a esse saneamento. Segundo o estudo, a cada um real gasto com tratamento de esgoto, são economizados quatro reais em saúde pública. O esgoto encanado é tão importante para melhorar o IDH, que é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU, que é de reduzir pela metade o número de pessoas sem rede de esgoto. Aqui, a gente tem que tratar o saneamento básico como uma premissa maior para a qualidade de vida da população. Onde o ser humano vai ter essa segurança de ter uma saúde, vai ter uma segurança de se alimentar, vai ter a segurança de fazer uma irrigação, vai ter uma segurança. Então, toda essa é uma premissa base de como isso vai ser usado e como isso vai ser retornado para o meio ambiente. Na nossa capital, a universalização só foi possível com a parceria da Prefeitura de Palmas com a Odebrecht Ambiental Saneatins. Esse é o caminho para alcançar o índice de 100% e a melhor capital do Brasil para se viver. Prefeitura de Palmas. Alegria de ver acontecer. Prefeitura de Palmas. Alegria 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 de